Pérez pro campo de ataque foi travado na hora do cruzamento, a bola chegou um mascada na risca lateral da grande área, tira Pedro Gelomel, no peito Giamota escora, por dentro boa jogada, aparece Lucas Braga, faz abertura pela ponta esquerda, olha o Peixe, tentativa Lucas Braga, grande área, recebeu o Sanches, tabelou com Giamota, levantamento, bola desviada do outro lado, tira Ferreirinha, aparece pra fazer o corte, Madson pegou uma sobra pro subir o Peixe, rola por dentro agora pra Luiz Felipe, tá todo mundo no campo no Grêmio, Luiz Felipe pra Marinho, vão dando espaço, ele bate pro gol, golaço! GOOOOOOOL! Laço do Marinho, o Peixe empata o jogo, Marinho, do meio da rua, deram espaço, ele pôs na frente, finaliza, bota um venenaço, um venenaço nessa bola, pra empatar o jogo pro Peixe, aos 33 do segundo tempo, a bola foi desferindo uma curva, saindo, 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 saindo do Gabriel Chapecó, e morre alta no canto direito, inapelável pro goleiro do Imortal, Marinho, Marinho, um golaço pro time do Peixe, pra empatar o jogo, pra deixar tudo igual, Santos, Santos, sempre Santos, dentro ou fora do sapão, lindo, lindo demais o gol de empate do Peixe, é, Gabriel Chapecó, aceita que dói menos, essa aí passou, vai, pode ir, vai ser feliz, Marinho, o gol é seu, e foi um golaço pro time do Peixe em Porto Alegre, 2x2 no placar da Arena, Juliana!